Adriano Cacolespo, baiano de Jiquié, seguindo sempre avante com Jesus de Nazaré, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da mata atlântica, nesta manhã chuvosa e fria, do dia 2 de agosto de 2018. Já li a Bíblia na rua, lá no coreto da praça da rodoviária, aqui em Itapiraí. E agora estou lendo aqui para você, Eclesiastes, capítulo 10, verso 11. Não adianta nada você saber encantar cobras, se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio, recebe elogios pelas coisas que diz. Mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Trabalhar é preciso, mas se esgotar de tanto trabalhar é tolice. Trabalhar demais é tolice. Está escrito. Mas se você deseja que o nome do Pai seja santificado, que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus seja feita, se você deseja o pão de cada dia, se você deseja o perdão dos seus pecados, se você deseja perdoar o seu próximo, se você deseja não cair em tentação e ser livrado do mal, então diga comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.